Oiê, tudo bem com vocês? O meu nome, para quem não me conhece ainda, é Lucilene e esse aqui é o meu canal no qual você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pensamentos e atitudes. Você é uma pessoa positiva ou você é uma pessoa negativa? Você é uma pessoa que quando acontece alguma coisa que faz você ficar para cima e uma coisinha que te deixa para baixo, você foca mais nas coisas que te deixam para cima ou você vai lá naquela coisinha que te deixou para baixo e fica lá martelando, se culpando, se punindo, ah, eu podia ter feito diferente, dava para ter sido diferente, eu queria que tivesse sido diferente, hein? Conta para mim. Eu já fui muito de focar só nas coisas negativas, sabe? Acontecia tipo 10 coisas positivas na minha vida, eu não dava valor para essas 10 coisas e quando acontecia uma coisinha negativa, uma coisinha que me deixava para baixo, eu ia lá naquela coisinha que me deixava para baixo e ficava lá martelando, me punindo, me cobrando por aquela coisinha desse tamanzinho que me deixou para baixo. Hoje não. Hoje eu mudei totalmente o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, com o que eu me preocupo, com o que eu ocupo meus pensamentos e olha, eu vou contar para vocês, é animador ser assim, sabe? Você vê resultados positivos quando você é positiva. Diz o ditado, positividade atrai positividade, negatividade atrai negatividade. E é bem assim mesmo. Quando você foca nas coisas positivas que acontecem na sua vida, você vê a sua vida deslanchar, você vê a sua vida somente acontecendo coisas boas. Quando você foca naquela coisinha negativa que te aconteceu, você parece que você vê a sua vida desmoronar, sabe? Parece que uma coisinha negativa puxa outra coisinha negativa e quando você vê, a sua vida está assim, de pernas para baixo, sua vida está uma reviravolta de coisas negativas. Então, vamos focar em coisas positivas que nos fazem bem, que nos elevam, que nos levam para frente e vamos trabalhar as coisas negativas, os sentimentos negativos que nós temos, para transformar ele em aprendizados. Porque a vida não é feita somente de coisas positivas, não é mesmo? Seria muito bom se a vida tivesse só coisas boas, só felicidade, mas infelizmente a vida não é assim. A vida, ela tem sim momentos de negatividade, momentos de problema, de tristeza e nós temos que saber trabalhar esses fatores que acontecem na nossa vida para ficar cada vez mais serena, cada vez mais tranquila, cada vez mais sabendo lidar com coisas negativas. E a partir do momento que você pega as coisas negativas que acontecem na sua vida e não dá a ela o poder de te diminuir como pessoa, como empregado, como patrão, como mulher, como filha, como mãe, você vê as coisas mudarem na sua vida. Faça isso para você ver, começa a trabalhar as coisas negativas que acontecem no seu dia a dia. em aprendizado, você vai ver como a sua vida vai mudar para melhor. Tá gostando desse vídeo? Então eu te convido a se inscrever no meu canal e se inscrevendo, você ativa o sininho das notificações com a opção todas, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Eu gostaria muito que esse meu vídeo fizesse alguma diferença na sua vida, que você começasse a pensar diferente depois que assistisse esse vídeo, porque tem pessoas que a negatividade atrapalha muito a vida delas. Tem pessoas que se prendem tanto a sentimentos negativos que não conseguem dar um passo na vida, que não conseguem um bom emprego, que não conseguem estudar, que não conseguem se relacionar com as pessoas, porque tá preso ali a sentimentos negativos. Então eu gostaria muito que você começasse a mudar o seu pensamento, que você farasse, refletisse e visse uma maneira de procurar ajuda, se você não consegue sozinho, procurar ajuda profissional, pra que você consiga vencer esse obstáculo do pensamento negativo na sua vida. Porque só a partir do momento que você mudar esse seu jeito de pensar, esse seu jeito de agir, é que as coisas vão fluir na sua vida. E eu digo isso de experiência própria. Enquanto eu focava somente nas coisas negativas, enquanto eu me agarrava ali àquela coisa negativa que tinha acontecido na minha vida e ficava ali remoendo aquele sentimento, remoendo aquele fato, a minha vida não ia pra frente. A partir do momento que eu comecei a trabalhar esses sentimentos negativos, a minha vida começou a tomar outro rumo, sabe? Tanto é que eu sempre quis ter o canal aqui no YouTube e eu tinha muito medo das críticas que pudessem vir no meu canal. Eu falava, não, eu vou fazer um canal, vai vir muitas pessoas dar deslike, que falar que não gostou, que não se interessa pelos meus conteúdos. Aí eu fui trabalhando isso, fui trabalhando esse sentimento, falei que venham as críticas. Toda crítica, ela é construtiva. A partir do momento que você põe na sua cabeça que essa crítica vai ser construtiva. Agora, se você colocar na sua cabeça que essa crítica vai ser destrutiva, ela vai te destruir por completo. Então, tudo acontece aqui. Tudo começa aqui. Você mudar os pensamentos, você mudar o seu jeito de pensar, muda a sua vida, sabe? Hoje, se eu tenho um vídeo que tem 100 visualizações, tem 10 likes e um dislike, eu falo, teve um dislike. Teve 10 likes. Então, eu vou ver no que eu posso melhorar para não ter esse dislike. O que eu errei para ter tido esse dislike ou foi só um dislike, sabe? Eu dou valor aos 10 likes que eu tive, falo, eu consegui atingir 10 pessoas. 10 pessoas gostaram do meu conteúdo. 10 pessoas se favoreceram do meu conteúdo. Então, isso é muito gratificante para mim, sabe? A partir do momento que eu coloquei aqui, ó, na minha cabeça, eu não vou me importar com o dislike, eu não vou me importar com a crítica, eu fui e fiz o canal e venho aqui e posto conteúdo e interajo com as pessoas no comentário. As pessoas estão cada vez mais interagindo nos comentários. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, veja aí na sua vida um ponto negativo seu que você quer mudar e comece a trabalhar ele. Você vai conseguir. É só assim, você mudando a chavinha de pensamento, sabe? Falando, não, eu não vou deixar mais esse pensamento negativo atrapalhar a minha vida. Eu vou focar no que é positivo. A sua vida vai ter outro rumo. Meus amores, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube divulga para mais pessoas o meu vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Beijo. Bye! Tchau! 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 Tchau!